Ainda falando aí sobre essas manifestações, na capital também os manifestantes cumpriram a decisão, viu? Os manifestantes que protestavam em frente ao quartel do Exército lá na capital retiraram também os materiais em frente ao Comando Militar do Oeste em Campo Grande. O não cumprimento da determinação resultaria em crime de desobediência. O Bruna Nascimento tem as informações pra gente agora a respeito dessa desmobilização lá em Campo Grande. Pouco mais de dois meses depois do início do acampamento que abrigou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, começa a ter fim. Na tarde desta segunda-feira, as duas últimas barracas já começavam a ser desmontadas em frente ao Comando Militar do Oeste. Um carro da Polícia Militar esteve presente. O fim das mobilizações acontece por conta de uma decisão judicial determinar o fim dos acampamentos e até prisão em flagrante de manifestantes que se recusarem a desmobilizar os atos. Considerados pela Corte de terem intenções golpistas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul informou que cumprirá em até 24 horas a ordem de desmontar os pontos de concentração. Pouco depois do início da desmontagem das barracas, equipes da Delegacia Especializada de Ordem Pública e Social foram até o acampamento e colocaram notificações para retirada de objetos.